Dá um pulo, vai pra frente Militando, vai pra trás Quem quiser bilheteria Tira a gente do cartaz É a turma da Xuxa que fez o L e chorou Não gostou da intro? Dane-se! Prepara então pra notícia e pro filme que eu vou falar pra vocês aqui Claro que eu não vi o filme da Xuxa, eu tenho meus limites, né? É de ali de Xuxa e Lucas Neto pra cima Não dá pra eu ir no limbo, no inferno, não tem como Mas a polêmica é porque esse filme flopou porque teve boicote bolsonarista É mesmo, é? Sendo que ninguém sabia da p*** da existência desse filme Antes de mais nada, se você gosta do conteúdo desse canal Deixa seu like, se inscreve, não esquece de deixar aquele oizinho pra ajudar no algoritmo Você pode ajudar esse canal a crescer e a existir de várias maneiras Sendo um membre, clicando aí no botão Seja Membro Lembrando que planos a partir de 3 real 3! Você também pode fazer um live pix, o link é esse que está aqui na sua tela na descrição do vídeo Ou também fazer um pix tradicional, a chave é essa daqui, ó E o valor é o que o seu coração mandar Tira o escorpião do bolso Agradecimentos especiais ao Jorjeta do canal Jorjeta Ara Play Que assistiu o filme da Xuxa no cinema e adorou É verdade Filmes novos sempre de... Vídeos novos sempre de segunda, terça, quinta, sexta e sábado e curtas diários Agradecimento especial a todos os membros do canal E a todos os nóxicos inscritos aqui, os mais de 22, talvez já 23, né? Nessa data, inscritos do canal E eu disse todos porque todos e todas é redundância, todos é demência e diversidade de... E bora pro vídeo Fala família, belezinha? Eu sou o Omar, esse é o canal Nerd de Família Já começo aqui o meu apelo pra vocês Não boicotem esse filme Como assim? Não entendi A galera precisa saber que ele existiu Porque como provavelmente, né? Supostamente ele é feito com lei de incentivo Se ele não der bilheteria, a gente que vai pagar a conta Se flopar, o prejuízo é nosso Mano, a Xuxa de fada aparece lá quando o Lobo Mau se vestia de vovozinha pra comer a Chapeuzinho Jesus, gente, que coisa bizarra Eu tava passando pelas notícias Até uma galera dos canais Nerdola já falaram sobre isso Mas eu me deparei que o filme da Xuxa deu apenas 899 milhões de reais Durante o seu mês Que ficou aí em rede nacional de cinemas E eu acabei me interessando Porque eu falei assim Pô, um filme da Xuxa, né? Será a sequência do Amor Estranho Amor? É, o Ursinho Fofinho cresceu Daria uma boa sequência agora Pelo menos menos subversiva Mais correta Não, não Mas é o filme ali Uma foda veio me visitar Não, uma fada Eu sei que hoje a quinta série vai me pegar nesse canal A Monet Zed está comprometida E é um filme que não apenas temos ali a Fazueli Moore, né? Durante a election que a gente teve aqui no Brasil A hipocritona Xuxa Que tá muito feia Mas feia num grau assim Que, nossa, a Marlene Matos não comeria E a outra que tá nesse filme É que também tem a sua casa caindo aos pouquinhos, né? A Dani viu a calabresa no Projac Pesadão Ai, Jorgita Eu vou me ferrar nessa aqui, né? Muitas piadas Será? Mas temos mais uma vez aí uma produção de filme Como aqueles filmes da Kéfera O que você está fazendo é mainsplaining Que segue sempre o mesmo modus operandi De preguiça de fazer filme nacional com lei de incentivo A nota do IMDB pra isso daqui É 2.2 E uma média do Google ali Eu vi É 16 de 100 No IMDB Apenas 72 usuários perderam seu tempo Pra dar nota baixa pra isso Agora 73 usuários E eu digo pra você Que quando eu lanço um vídeo Meu Em 5 minutos Ou até menos Às vezes Eu tenho mais de 70 Curtidas no meu vídeo Se eu fizesse um filme autoral da minha vida Eu tenho certeza Que eu acho que eu teria mais bilheteria Do que essa porcaria aí, tá? Só de hater que ia ver Pra me xingar ali Já daria mais Que essa galera que foi ver essa porcaria Você pode ter certeza Que se colocaram 899 mil reais ali De bilheteria Você pode ter certeza Que foi até menos E gente Deixa eu entender um negócio aqui É a Xuxa A Xuxa Rainha dos baixinhos Né? Esse grande ícone aí Da década de 80 90 Até 2000 Fez o programa bosta lá Mas fez Ela não é adorada Pela galera cheirosa Ela não é uma espécie de guru Né? Um João de Deus da galera Cadê a galera do amor Que não apoia Produção dela Não assiste mais ela Cadê? Aliás Cadê essa galera Né? Cadê esse público Esse 51% De brasileiro Cadê essa galera Cadê os militontos Nesses acontecimentos Pra apoiar Pra dar quórum Ah se o sindicato Não patrocina Não vai ninguém Mas o MST Não comprou ingresso Não passou lá Nos assentamentos Eu não consigo entender A solidão Dessa galera Já viu né? E a Maria da Graça Xuxa Meneghel Né? Aquela que só maltratava As crianças Da sua plateia Cujos pais Só deixavam ver Porque ela tava Quase sempre seminua E a galera assistia Por isso Machista Agora não é nem Reconhecida Na rua Né? Porque ficou ali Uma cruza De supla Com Ana Maria Braga Durante O game Fallout 4 Né? Cheio de radiação É tanta harmonização Facial Que ela fuma A cinza cai na nuca Aquela mancha De suvaco De suor Na verdade É que ela foi mijar E esqueceu De levantar a blusa Porque subiu Eu tô muito f*** Essas piadas E o último suspiro Que a Xuxa Achou legal de ter Né? Depois que ela viu Que ninguém se interessou Ninguém mesmo Né? Não apenas culpa Daquele público Que ela disse Que seria o alvo Né? Que era o público Mais conservador Meu ovo Ela achou que Culpando os bolsonaristas Ia colocar Esse filme Aí nos holofotes E acho que ela tá conseguindo Né? Porque a galera Que nem do meu canal Veio trazer interesse Pro filme dela Ela sabe Que ninguém sabia Ela sabe Que ninguém Tinha conhecimento Da existência Aí dessa produção Óbvio que ninguém Sabia que isso ia sair É material de Quarta qualidade E eu juro por Deus Se eu soubesse Olha lá Tem um filme da Xuxa Que é de fada Que lembra os filmes Antigos Que a gente ia assistir No cinema Que nem retardado Que tinha o Conrado Os Trapalhões O Faustão Aquele monte de porcaria Que a gente sabe Que tinha Mas se eu soubesse Que por exemplo Ela tá ali Fazendo um filme Cheio de pautas Lacradoras Com crianças Trens Essas coisas assim Eu boicotaria Mesmo sendo uma produção Ruim O problema é que Isso nem existe E mesmo que existisse Xuxa Boicote É pra ser utilizado Você que vive Nessa bolha Na sua mansão De não sei quantos Milhões de reais Cheia de segurança Armado Na portaria Não pode nem Chegar perto Mas é contra O Benê Barbosa O armamento civil O boicote É sim Um instrumento Democrático Pra mostrar pra galera Que aquilo pode ser Afrontadora A realidade Das famílias brasileiras E por que não Fazer um boicote Com seu filme Que na verdade A gente não fez Porque nem existiu O uso Da desculpa Da Xuxa Por esse boicote Por essa porcaria De filme É pra trazer Algum efeito Contrário Eu imagino a Xuxa Falando assim Pô esquerdistas Do Brasil Galera da direita Foi lá Lotou cinema Pra ver Sound of Freedom John Wick Gato de Botas Vamos se reunir E assistir o meu filme Porque ele é woke E é um lixo Sem precedentes Mas claro Todo filme woke é Então compra lá Um ingressinho É mas Imagina a cabeça Dessa lazarenta De Narnia aí Porque perto dela A Narcisa é zen Adoro esses sucos veganos Tem suco com carne? Não Que pariu Você vê em todo Vídeo da Xuxa Todo vídeo da Xuxa Você vê que ela tem Aquela feição Do ódio do bem Tem aquela Aquela maquiagem Que a beleza relativa Que ela tinha ali Que nem a democracia Relativa A beleza da Xuxa Também sempre foi relativa Mas a beleza dela Dava uma mascarada Na pessoa que ela era Agora ela tem A aparência de bruxa E é o que ela é A desgraçada Preferiu que o país Se afundasse Pra dar algum exemplo De algo imaginário Igualzinho o Felipinho Neto Igualzinho Ela preferiu ver o negócio Ferrar todos os brasileiros Principalmente os pobres Pra agora chorar o leite derramado Como se ninguém gostasse dela E é culpa do bolsonarismo Ela ficou batendo ali na tecla Do negacionismo Lembra? O terror no 8 de janeiro Tudo pra manter a sua narrativa Enquanto a sua filha mora fora Abastada do Brasil É outra também Ela preferiu que o mal Dominasse tudo E no final Bota a culpa no bolsonar Com certeza Uma pessoa em sã consciência Jamais veria sequer Uma obra da Xuxa Mais na vida Isso é consciência social Você não assistir Xuxa E nunca mais assistir Globo Que é uma empresa aí Que é mantida com o nosso dinheiro Se não tivesse o nosso dinheiro Não teria anúncio É pra manter Os pobres na ignorância Pra não contestar Que uma mulher como ela Que defende o xoxalismo Da Xuxa É Com X Mora naquela puta mansão Pois é É uma incoerência ambulante Essa galera cansou Das incoerências ambulantes Olha algumas cenas Dessa porcaria de filme Que ela diz Que a galera boicotou Você acha de verdade Que um filme desses Essa produção que você tá vendo Aí agora Essas cenas Precisa de algum tipo De boicote De algum tipo de grupo político Que nem tá nem aí Pra Xuxa Não precisa né gente As imagens falam por si só É uma porcaria E o melhor né A pomposidade Dessa galera cheirosa Que acha que o seu nome Ainda vale alguma coisa É a Tatu É a amiga O trailer mostra ali O momento que ela faz Um easter egg De uma piada Repetida em meme E que isso talvez Salvaria o filme Senta lá Cláudia Quer dizer Senta lá Aham Cláudia Senta lá E é só você pensar O que viralizou Dessa mulher Durante toda a nossa vida Nos vídeos hoje De Youtube A estupidez dela Com as crianças Chamando criança De lerda De gorda De feia Botando ali no seu Programa ao vivo Cheio de crianças Em horário Completamente comercial Uma mulher cantando Uma música Dizendo que Eu não gosto de homens Com roupa pequena Ah mas a música Era em inglês Aquela época Não tinha o Jonas Bressan Ninguém sabia Falar inglês My egg A mulher das Cornochanchada Com Cri Ursinho fofinho Pousando ali Pra playboy Pra deixar Papai com Bigo Rigo duro Sempre foi Anti-homem A só gostava Da Marlene É a lembrança Que a gente tem Desse personagem Bizarro E nesse caso Não é uma bizarrice Boa E o filme Era pra ser ali Um family friend Eu não assisti Não vou assistir Não tem como Assistir um negócio desse Mas dá pra ver Que você colocar Ainda mais isso Colocar a Xuxa Como uma fada Tenra Fizeram isso Em Pinóquio Também né Em vez de colocar Ali uma figura Angelical De uma mulher bonita Colocaram lá Uma Vera Verão Lotada de piercing Se você colocar hoje A foto da Xuxa E da Jeida Pinkett É impressionante A semelhança Das duas Em tudo Fisicamente E na postura As duas representam A mesma coisa No meu sentimento Quando eu bato o olho A mulher sempre foi arrogante Sempre foi antipática E agora Ela quer simpatia Ela quer empatia Para com o filme seu Para dar lucro Para dar lucro para ela Não é nem ainda Para você ser solidário Com a pessoa dela Porque ela está Com algum problema Nada disso Mas de qualquer jeito Para acabar Para esse vídeo Eu quero reverter Esse boicote Vou falar aqui Em nome de toda a liga Que eu estou com a procuração Eu peguei a assinatura Com todo mundo da liga Aqui Eu vou falar por eles Tá Todo mundo disse Assistam o filme da Xuxa É muito bom É muito bem escrito Você vai gostar muito Ele é extremamente familiar Então assistam Se continuar flopando A gente não teve culpa Tá O IMDB está mentindo Para você Sobre esse filmaço Ele é profundo É bem feito É mágico Tem easter egg Inclusive tem até O Chamuel no filme Mentiroso Xuxa Beijinho Beijinho Tchau Tchau Antes de terminar Esse vídeo Vamos falar do jogo Que ficou passando Ali atrás E eu vou trocar Porque eu fiz cagada Não coloquei Antes de terminar Esse vídeo Vamos falar do jogo Que não ficou passando Ali atrás Porque eu esqueci De trocar E hoje ele é O Tiger Road Da Capcom De 1987 Esse game Que se não me engano Teve uma versão Ali para o PC Engine Se eu não me engano Mas é um game Muito legal Muito bem feito De jogabilidade Você joga com esse monge E é um joguinho Muito legal Eu cheguei a jogar Muito ao lado Ali do game Trojan Que a gente jogou Bastante Quem frequentava Casas de arcade Na época Esse também foi Um jogo muito legal De adventure Para você jogar Nos arcades Da Capcom Lá da década De 80 Recomendo muito Então Tiger Road E se você gostou Desse vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal E não esquece Ativar o sininho Das notificações Confirindo mesmo Se ele está ativado E claro Confirindo também A sua inscrição Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Para deixar aquela Suvaquuda de cabelo Em pé Ajudar esse canal A crescer E claro Comentem a vontade Para o bem Ou para o mal Pois esse canal É democrático sempre Um abraço E a gente se vê No próximo vídeo Pode ser E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.